E aí galera do YouTube, nós estamos aqui continuando o vídeo exatamente de onde paramos E já é a terceira vez que eu falo isso, não sei quantas vezes Enfim, vamos só seguir aqui, né, com uma boa arma na mão, como eu estou agora e vamos aí Beleza, onde a gente está? Estamos aqui, onde é que isso aqui vai sair? Vai sair, não sei aonde, mas vamos... vamos aí O leão só se fode, né? Mano, cair na porra do braço para dar todo esse rolê só para voltar para o castelo Mas enfim, vamos aí Vamos aí, nos livramos daquele bichão desgraçado Não, 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 não O, 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 oi E aí amigo Você Já era Beleza, tranquilidade aí, parças Só se a gente tiver uma satisfação direta ali Pegar aqui, munição de Magnum Hum, é bom, mas... Tá, quem é que vai atacar aquele carrinho de cima? Eu só quero saber Vai, só quebra essas merdas Pega isso e pega isso Nada de munição de pistola Está sugerindo que usemos a pistola, por acaso Talvez, possivelmente Temos bastante munição de pistola Um pouco de TMP Vamos aí Essa merda vai cair, né? Tá brilhando ali o negócio Não vai Eu jurei que ia cair Tá brilhando aquele carrinho Não, ninguém me viu Ninguém me viu Todo mundo é cegueta Ninguém me viu Ei, que que foi esse Rastad aqui, mano? Ei Oi Tchau Acertei o ombro do cara, mano Falou Nossa O cara vai me tacar um achadinho, mano Não pode? Tá pro saco também Morreu? Morreu Munição pra TMP Assim dá pra levar na pistolinha, mais ou menos Vamos carregar aqui Tem um cara ali embaixo Puta que pariu Traceira, tem uma mira aqui Deixa de besteira, né? Pronto Sem cagadinhos Ó, tem um cara lá adiante, ó Gastando munição de rifle, mas paciência Pronto Agora tá vacio Agora não tem solução mesmo A porra Vamo aí Tô na party Cadê? Quem? Quem que vai me matar? Vamo lá Pode ir Ninguém Ah, claro Filho da puta Mano Não faça isso Se matou Que cara inteligente, mano Isso é um exemplo de inteligência Olha um ouro aqui, rapaz Um ouro É um exemplo de inteligência Bom Não tem mais nenhum, eu suponho Parece que não Saltar novamente aqui Subir aqui É daqui que eu vim? Eu acho que é Não, mas não Não, mas então Não temos que ir pra cá Se eu sou burro, então Sou bem burro Aqui é uma coisa É burrice Tem que ir pra onde? Pra cá, talvez? Não, pra cá não é Pra ali Se eu olhar esse mapa Estava tão mais fácil Ah, uma alavanca aqui É claro Uma luz azul ali Tá, mas calma lá Bom Vou apertar essa alavanca aqui É uma alavanca Para mover o vagão Puxar a alavanca assim Ah Por quê? Por quê, mano? Não dá pra utilizar novamente? Não, a força acabou Preciso trazê-la de volta Tá, meu amigo Vamos usar a força aqui, então Cadê esse? Serão pelo Pelo Peraços Cadê o carinha? Cadê o carinha que vai me romper A pedaços? Sou cerdo Sou cerdo Ah, então Você é cerdo? Morre aí, então Beleza, ali em cima Eu acho, né? Ali em cima A gente ativa a força E tudo Fica a switch Aqui Isso Tá, já liguei Já liguei Não Ou seja, eu vim aqui antes à toa Bom Foda-se Mano Desnecessário isso, mano Tá bom Vai pro saco, então Obrigado Só não acorda de novo Não, ninguém vai me matar, não Oh Oh, oh, oh Minha tecla aqui, rapaz Meu Deus Legal O cara tem um machado Tirou do cu Não, não vou Usar tempi não Aqui Vai ser caro Munição Vamos pistola Isso, você vai me sacar Tchau, querido Obrigado Munição Munição Pesitas É pesitas ou é gold? Nem lembra Pesitas Tá Agora O bagulho vai Perfeito Perfeito Perfeição Perfeição Uh Vamos aí Vamos aí Pegaram Você pegou o dinamite Wonderful Agora onde é que eu boto isso aqui? Ah Simples, né? É Usar uma dinamite Aqui Uh Porra Essa pedra Estou do que no caminho O cara bota a dinamite E já liga Nem Nem espera Nem Nem diz assim Fire in the hole Não Mais munição De magno Mano O que que me faz pensar Que eu estou fudido O que será, hein? Não, não é esse botão O que que me faz pensar Que eu estou fudido Será que é essas 10 balas de magno? Eu acho Só assim Pensando Por cima Vamos recarregar essa porra aqui Que tem dois tiros ali Pum E ficar com cola na mão Essa E vamos aí Puta madre O que que Mano Vamos lá Vamos lá Bagulhinho aqui Esculpeta Se eu fizer aqui eu morro Não morri Tem bagulhinho ali Agora só sim Uma curiosidade Leão, olha o tamanho do seu pé, mano Olha o tamanho do seu pé Olha o tamanho do seu pé Olha aqui o cara pisa Mas é um mito esse leão Consegui caminhar tranquilo na místia Grave sobre lava ali Que não é merda nenhuma Não, é uma grave Mas olha o tamanho do grave Olha o tamanho do grave Olha o tamanho do pé ali Vem ver Tá Aqui devo eu subir Ou não Vamos subir Eu sei que tem nada lá Mas eu não Não sei se Enfim Se eu pegar isso aqui Eu só vou chegar até ali Exatamente o que acontece E ele fica aqui E o que eu faço Eu pego a lava E abro um buraco na lava Leão, toma cuidado, cara Se eu pode cair Não, ele não cai Nem queria matar ele Não, imagina Tá, tá Mas eu volto pra lá Mas Beleza, mas O que que é pra eu fazer? Ah Já entendi tudo, rapaz Já entendi tudo Entendi tudo Entendi tudo, garoto Exatamente Só que eu não sabia Que os bichos Vão ser tão grande Assim, né Pô Desnecessário O tamanho desses cidadãos Aí Bem Desnecessário Porém A gente vai utilizar Isso aqui Vai Porra Ninguém caiu Legal Eu morri Não Vamos Usar um bagulho aqui Que bagulho Aquele ali Olha o que tem Não 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 Com licença Que? Com licença, cara Obrigado Fechou ali embaixo? Agora fechou Vai, corre e abre essa merda Corre e abre essa merda Não, não E pra fazer esses caras Tá certinho ali em cima, como é que faz? Ele tem que estar começando A vir pra ali Calma lá, cidadão Chega aí, amigo Chega aí, aquele ali, aquele ali, aquele ali, vai Tchau Legal Só fugir, olha o tamanho do vídeo Só fugir Fazer uma volta em círculos aqui Desgraçado Vamos lá, vamos lá Volta em círculos O esquema aqui é volta em círculos Aí, fechou Fechou Perfeito Perfeito Mas não vai dar, não vai dar Não vai dar Eu vou ter que subir ali Descer e fazer o esquema Vamos lá Chegar ali Tá, vem aqui Chacoalha o bagulho Vai, amigo Chacoalha o bagulho Pronto Lá vou eu Hoje a festa é na... Eu não posso sair de novo Tudo bem? Tudo ok Tranquilo Chega mais Eu acho que eu morri Não morri Cadê minha vida? Eu não tenho mais vida Como eu não morri? Isso, gênio Gênio mesmo Gênio, genialidade Gênio, genialidade Validade, sincronia Vamos tentar com esse aqui Tchau Falou, falou Primeira coisa Na porta pra casa Tá trancada É, por acaso Mais o que? Ganhar a vida Vem no lugar Vamos morrer rapidinho Só um hit kill Aqui Mas vamos tentar Não fez efeito nenhum Vai, explode Não fez efeito nenhum Sem jorna Sem jorna Sem jorna vai Eu ponho o pé Faz efeito nenhum Vamos lá, tem aqui Com licença Com licença Mano, para de... Mano, não Não Eu não consigo tirar vocês Não cabe ninguém Porrisa chata Tem que ir pra uma distância, caralho Tá aqui pra uma distância Sabe o que é uma distância? Não, esse cara aqui não sabe o que é uma distância Ó, por isso eu vou ter que pegar Um arma um pouco mais gruta aqui com esse cara Ele não tá deixando fácil Eu espero que isso Tá lá, acerta esse tiro Vamos embora, vamos embora Não dá pra pegar leve com esse cara aqui não Não, 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 não Não, não, não Não, não Vamos lá Vai, isso, dibra Dibra o cara Foi dibrado Nossa, 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 não, não Não, 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 não Sabia Ai Dá pra pegar esse agulho, pelo menos aí Tá, ó Peguemos a Magnan Dá uma viradinha Ok O cara não deixa isso Esse aqui não deixa Ele não deixa ver nas costas Bicho é brabo Ok, sobe aí Subiu aí Subiu aqui, tem inventário aqui Tem uma ervinha Bagulhoso Dá pra Aí, vamos usar o bagulhoso aqui, ó Bagulhoso Vambora Vambora Vambora, a gente vira Já pega o tempinho Sentar bala nesse desgraçado aqui, ó Assim, ó Uma coisa assim, ó Legal Inteligente mesmo, assim Qualidade, total Com licença, obrigado Vou lá de novo Vamos subir aqui de novo Vamos ver se não Procedimento padrão Ok, eu acho que apareceu o bagulhoso ali Beleza Vai ser de shoting agora Vai mexer aqui não Vai Vai Fica preocupado com o negócio aí Encontro Viro aqui Acerto alguns tiros mais Agora vambora Bora Fazer a mesma coisa de novo Sobe aqui Penta aqui Pega o inventário Volta isso aqui na mão Vai embora Vira Ele vai estar ali A gente atira Pode dele Sobe aqui de novo Pega o bagulhoso aqui Chegando lá A gente vira Dá tiro pra caralho Acabou a bala Vambora Vambora Sobe aqui Ah, virou uma rotina Vai Vambora 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 Virou Pegou a arma Já mirou Acabou a bala Vambora de novo Tô vendo que difícil Não tá adiantando merda nenhuma Vou ter que largar o Magnus Nesse filho da puta Mas beleza É, vou ter que fazer o que será feito Ó, vou ter sacado o Magnus aqui Que o bagulho Já, já, vai pra porra carregar até que ele sai da merda Vai Vambora Virou Virou, virou Atirou Virou, atirou Agora apareceu o filho da puta ali Acabou Acabou mano Amém Amém irmãos 15 mil pesetas É uma boa quantia Não Ah, mano Perdi 5 balas de Magnus Nesse instante Era só eu ter dado up de capacidade Paciência Paciência Já foi O importante é que passamos esse filho da puta Vamos aí Ok Ok Calma e tranquilidade O que o mapa nos diz Nos diz que tem muita merda pela frente ainda Mas vamos aí Quebrar essas caixas Pegar granada Pegar cartucho de escopetas Tranquilidade Recarregar escopeta Shotgun E vamos aí Alguma coisa me disse que aqui vai ter aqueles bichos gosmentos Por quê? Porque isso aqui é o Resident Evil e é assim que funciona Não, vou ficar gostado mesmo Vambora Olha o barulhinho Olha o barulhinho Entendi Vai ser impossível acertar esse filho da puta Não Eu to de shotgun É burrice Calma lá Em 3 tiros aqui Tá Mas dá pra Dá pra ir de handgun Dá pra ir de handgun Dá pra ir de handgun Cadê? Vai Chega mais Chega mais Chega mais Chega mais O pau no pulo É um tiro né É um tiro ali Eita Bugou Nossa Pronto Munição de pistola Parece que os outros foram embora Mais uma ervinha virud Ah não mano Cadê você? Cadê? Cadê você caralho? Cadê o filho da puta? Cadê o filho da puta? Mano olha esse barulheiro Meu caralho Olha esse barulho velho Cadê esse filho da puta? Ó vamos Quer saber aqui ó Ó Eu espero que isso aqui funcione Não funciona Vem cá então Vem cá então Ah Ó imbecil mano Ai morre você Ah Quer fazer o que? Ah Filha da puta Tá pensando o que maluco? Munição pra champi Pronto Agora não preciso mais de shawd game pra matar vocês Meu caralho Tá mas não vou ficar parado aqui não As duas lu- As duas luzes iluminarão um novo caminho Perfeito Agora cadê as duas luzes? Bom tem um bagulhinho aqui no meio acho que é uma granada Sossegadura Granada flash Tamo seguindo Minha nossa senhora Pega 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 e olha pra trás que deve ter 20 aqui mano Olha como ele é troll Olha como ele é troll Caralho Nossa senhora Aí sim maluco O bicho não morreu ainda mano Toma Morreu agora? Não morreu Filha da puta Filha da puta Você acha que pode desviar de mim assim mano? Porra Porra Não mano Tá pensando o que? Rapá Tem um bagulhinho aqui embaixo Munição de pistola Peraí isso aqui não era aquele lugar que Não acho que não Isso aqui dá pra ir embora? As duas luzes iluminarão um novo caminho Beleza Perfeito Compreendi mas Cadê as duas luzes? Tem um monte de itens Mais bicho chato? Ah vocês estão vendo pelo menos Um tiro de handgun mata Já tem viva e vários Olho azul Beleza Calma Tem outro item ali Vamos pegar o item Munição Aonde que é suposto que a gente vá? Vamos... Vamos dar uma olhadinha ali Aqui assim Vamos averiguar o que que há nessa localização aqui Pegar a erva verde Perfeito Checar Um tipo de interruptor Ah beleza as duas luzes Duas luzes Tá O outro é outra luz Já entendi Vambora Não é muito difícil de entender Qualquer retardado mental Eu compreenderia Mas não se tem umas merda dessas aqui mano Certo Certo Essa merda caralho Mano Já viu bicho mais troll que isso? Na moralzinha Chega ai então Pronto Trouxa R$620 Tá vivo Filho da p*** Chega mais Chega mais Morreu Porra Olha esse item aqui Caralho É 13 mesmo Caralho 13 porra Beleza Tá aqui nós temos a outra luz E outra ervinha Perfeição Meu caralho Meu caralho Potência de iluminação Para de me trolar Filho da p*** Ah eu vou largar daqui Mano do céu Meu Deus do céu Que que é isso aqui Sai Sai Não vai matar não Não vai matar não Não mano Meu Deus Dá para combinar com outra? Não Ok Usa então Usou Ficou Suave Perfeito Vambora Ele que me chutou Ah eu vou embora daqui Falou para vocês Agora cheguem ai Cheguem ai Cheguem ai Cheguem ai Estrouxas Cheguem ai seus trouxas Vamo lá Chega mais Eu tenho uma shotgun Erram Eu tenho uma shotgun Vocês tem uma shotgun? Não Vocês não tem uma shotgun Ela atira Ela atira Balas Deixa eu pegar aquelas outras ali Balas para o rio Olho verde Beleza Tudo certinho Beleza agora Eu sou meio burro Eu não tenho senso de localização Ah sim Ok Perfeito Vamo ai Ah um interruptor Pressionar Vamo embora Dois na verdade Opa Opa Alguns Bagulinhos aqui Para matar a pessoa Um pouquinho Mentira Para socar a terra Não tem nada de matar Nunca foi intenção De ninguém aqui Vambora Vambora Sai daqui Sai daqui Sai daqui Uh garoto Uh garoto Passar nesse primeiro Aqui A gente passa no segundo também Vambora 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 Só corre 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 Isso garoto Sucesso O que nós temos aqui mano Que porra é essa aqui Vamo ver qual é essa merda Recarregar Recarregar tudo que arma Que eu tiver direito aqui Porque pode chamar Podem chamar chatuba Né Aí Não sei não Perfeito Não tem nada perfeito mas Dá pro gasto Vambora Ok eu vou pegar esse aqui Vai dar uma merda do caralho É óbvio né Ou não Fim do capítulo garoto Esse episódio vai ficar por aqui Se você gostou Não esquece de deixar o like Nessa porra aí Entendeu Porque Porque É Pra eu saber né Olha só Tão gostando do vídeo Deu like Tem 5 likes 5 pessoas gostaram desse vídeo Opa que bacana hein Vou gravar mais um Pra isso Deu like aí Um abraço pra vocês Faz sua avó assistir Seu tio Sua mãe Falou e fui